O decreto que autoriza a intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro suspende a votação de propostas de emenda à Constituição que estavam prontas para a pauta do plenário. Só na Câmara dos Deputados, 99 PECs estavam prontas para a votação. Além da reforma da Previdência, outras propostas, como a do foro privilegiado e a que discute o aborto, podem ter a tramitação paralisadas no Congresso. Há ainda outras 330 PECs aguardando o parecer de admissibilidade pela Comissão de Constituição, Justiça e de Cidadania. Ao todo, são 593 propostas na Câmara que podem ficar suspensas até o dia 31 de dezembro deste ano. Isso porque a Constituição Federal não pode ser emendada durante a decretação de estado de sítio, de defesa ou de intervenção federal. O senador Humberto Costa, do PT, classificou como a derrota mais expressiva do governo a suspensão da reforma da Previdência. E que o presidente Michel Temer reconheceu a derrota e passou a agir de forma populista e responsável. A intervenção militar no Rio de Janeiro, que também serviu como uma saída honrosa ao descarte da reforma da Previdência, é uma ação temerária, amadora, não planejada e extremamente perigosa. Não houve qualquer justificativa legal que a embasasse. Favorável ao decreto de intervenção federal no Rio de Janeiro, o senador Fernando Bezerra Coelho, do PMDB, classificou a medida como necessária e corajosa. Necessária porque todas as medidas anteriormente tomadas se mostraram insuficientes para conter a onda crescente de criminalidade e violência. Corajosa, não apenas porque é a primeira vez desde a promulgação da Constituição de 88, em que se decretam intervenção federal, mas porque é um recurso extremo, sob diversos aspectos, sendo mais evidente o de que, durante sua vigência, o governo federal avoca a parcela da competência conferida por força da Constituição ao governo estadual. De acordo com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, várias teses sobre a tramitação de PECs durante o período de intervenção federal, inclusive a de suspender a discussão nas comissões especiais. No entanto, ele garante que qualquer PEC que estiver pronta para a pauta não poderá ser votada, mesmo a reforma da Previdência, tão almejada pelo governo. Ô, Vila, essa é uma discussão que vai se prolongar durante todo o ano, se pode ou não pode discutir questões do Congresso, né? É, pode ou não pode. Agora, veja que país... Vamos discutir a questão estrutural. O bom daqui é isso, né? A gente não ficar na superfície, no mundo do claro, do escuro, da verdade ou do engano, como dizia um filósofo já falecido. É discutir a questão estrutural. Que país vocês conhecem, um país sério, que tem uma Constituição, no qual tramita no Congresso Nacional, de um país, é, Y qualquer, quinhentas e noventa e três PECs. Quinhentas e noventa e três PECs. Isso não existe em lugar... Olha o Congresso Norte-Americano, também, que tem duas casas. Perceba lá, se tá tramitando, vai, vinte PECs lá, vai. Aqui são quinhentas e noventa e três, isso não existe em nenhum lugar do mundo. E só aqui. Agora, por que tem esse número fabuloso? Porque a nossa Constituição, ela é ruim. Ela é a melhor de todos e é ruim. Imagina as outras. Ela é longuérrima. Só o artigo quinto, mal redigido, mal feito, tem setenta e oito incisos. Vocês já imaginaram? O artigo quinto tem setenta e oito incisos. Ele trata de tudo que é assunto, né? Trata sobre criação de associações, direito de propriedade. Isso tá tudo misturado, né? Trata de direito do consumidor, tudo uma salada, né? Mal feito por um sujeito que deu a redação final sem que o plenário não aprovasse. Porque a redação final do Nelson Jobim, deputado constituinte, ele alterou a última votação que foi feita pela Assembleia Nacional. E fez o clome de tiras, inclusive um artigo que um dia eu vou detalhar aqui, que é tenebroso, favorecendo o mercado financeiro. Essa Constituição é falsa. O texto não foi aprovado. Antigamente falava em cinco artigos. Depois, dez que não tinham passado pela votação. Depois, vinte e cinco. É uma loucura. Então, o senhor tem um artigo quinto que é a bagunça. Setenta e oito incisos. Por isso que nós chegamos numa situação de um Congresso que tramita quinhentas e noventa e três PECs. Isso não existe em lugar algum do mundo. Então, aqui, está tudo carcomido. Os três poderes não funcionam. Essa república acabou. Não adianta. Nós estamos vivendo uma enorme farsa. Farsa institucional. Essa que é a questão que interessa. Porque você, quando compara com a Constituição francesa, portuguesa, espanhola, a portuguesa é recente. Vamos lembrar que é uma Constituição recente, que influenciou a nossa Constituição, inclusive. A de 88 e tal. Passa pelos Estados Unidos. Não vou falar Inglaterra, porque a Inglaterra não tem Constituição. É um outro caso. Mas se você vai passando pelos países democráticos no mundo, você não encontra nada semelhante ao Brasil. Então, percebam, a questão é estrutural. Essa é estrutural. O problema tem que ser resolvido é estrutura. Não vai ser resolvido dia 7 de outubro. Tire a ilusão disso daí. A crise vai continuar. E depende do que acontecer no dia 7 de outubro, vai piorar ainda mais.